Ai ai Reza ai mano, para não entrar ninguém ai do nível 10 ai na parte Eu vou ficar perto de pudim só para filmar pudim explodindo Ah é uma boa, para ver pudim explodindo Não, o pudim O pudim está com a trauma Olha está boa essa ai viu Só 9 Vocês querem ir para a base deles e tentar pegar artilharia ou Vocês que sabem, vamos todo mundo juntos Vamos por aqui pela floresta então Floresta encantada aqui Eu sou meio penhapo mas eu chego lá Vamos lá galera Ok Tô vindo aqui Olha já me acharam aqui Opa Até a artilharia já apareceu aqui Peguei artilharia, peguei 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 Opa Você acha melhor a gente ir pela esquerda não? Que já que é o lugar da bandeira Ai caramba, deixa eu voltar aqui Alvo alcançado Alvo travado Seguramos a blindagem deles Nossa, para atirar ele já me matou Alvo alcançado Alvo alcançado Matei boa Mais um eliminado Opa, esse cara ia fazer estragas Vou tentar dar a volta no S.O. aqui Nossa, todo mundo quer pegar o pudim rapaz Alvo travado Não conseguiu Eita que eu me lasquei aqui Alguém me ajuda aqui Alguém me ajuda Tô entendo pra ai Tem um T-30 aqui na minha frente Prendi, prendi Não, não prendi Eita, me lasquei Me lasquei Ah, eu morri já Eu vou filmar, podia explodir aqui Mata ele, quebrei a esteira Nossa, esse S.O. vira muito rápido, cara Vou fugir daqui Ah, bati no tanque, morri Estou acertando Tortoise aqui Porque eu não posso nem passar na frente dele Ai, 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 ai Eita, eita Ah, caralho, não deu Nossa, esse S.O. recarrega muito rápido, velho Girar muito rápido ele Mata Tortoise ou não? Eita, poxa Tem um T-30 para me matar Morri, morri Morri Alstu, Alstu Pudim ou destruidor Pudim ou destruidor Pudim está cercado Não, bate o Pudim Não bate o Pudim É, Marlon Tenta prender ele de lado Ah, conseguiu Ó, tem um cara na sua esquerda Atrás de você Atrás de você Ele está de traseira, mano Ele estava de costas Ele estava de costas Ele estava de costas Atilharia, avançou a frente Tem duas Pudim É o cara Pudim Vai te matar Ah Oh É, quatro mortos em Pudim Pessoal Tá lotado pelo tempo É, eu acho que Tá lotado, velho Não fizemos confiança no Pudim Ele cai abusando do Pudim, rapaz Pudim Atira aí, irmão Pudim vai morrer Pudim Ah, besta Ele vai me meter a cara aí, mano Eu vou dar nele Você acha que eu não vou dar nele, não? Fala aí Fala aí Agora aí Do Pudim Hahahaha E aí E aí